Nos últimos anos tem explodido alguns escândalos, até, enfim, é muito importante você falar, porque você surgiu na divisão de base do Corinthians, você trabalhou, na sua época não teve escândalo, mas eu queria entender por que isso acontece. Por quê? Onde envolve ser humano? Então, mas tem como, tem como proteger. Onde envolve, tem, no dia que fizer o CT individual sair do clube, for para o CT do Corinthians lá, da base, melhora 90%. Por quê? Porque não vai ter tanta série de pessoas. Pô, você sabe o que é ter 10 categorias de base? Cada time tem 30, 35 jogadores, dos 10 aos 17 anos. É uma loucura. É a mãe, avô, papagaio, tio, dois empresários, cinco advogados. É incontrolável. Porra, o Andrés fatiava jogador. Eu não fatiava jogador. O jogador já vinha fatiado. Aí eu vou renovar o jogador. Eu falo isso e ninguém acredita, meu. Todo mundo sabe. O moleque está lá com 10 anos no Corinthians. Quando ele faz 16 anos, vamos fazer o primeiro contrato. Na época, eu quero 30%. Não, não dou, dou 10, dou aqui, dou 15%. Aí o moleque começava a jogar com 16 anos no juvenil do Corinthians. Aí ia para a seleção. 16 anos, 17, disputa para São Paulo. Arrebenta. Falta um ano de contrato. Vamos renovar. O que ele pede de novo? Mais 20, mais 30%. Hoje não pode mais. Mas ele pede um milhão para renovar. Moleque com 16 anos, tem moleque hoje que pede um milhão de luva. Você paga? Ele deu certo? Ninguém fala nada. Você paga. O jogador não vingou? Também tem esquema aí. Como é que dá um milhão para o moleque? Futebol tem que dar certo. Você pode fazer tudo errado. Deu certo, você é o herói. Você faz tudo certo. Deu errado, você é o incompetente. Então, a base dos grandes clubes brasileiros sempre tem... Não é dos grandes clubes. A base, no geral. Então, 8, 10, no máximo, empresários que dominam cada clube, assim. A gente vê... Também não tem muito empresário. Quem pega empresário não é o time de futebol. Vocês têm... Não, vocês não são jogadores. Vocês têm que entender. Não é nem o jogador. É o pai e a mãe. O moleque tem 12, 13 anos. O empresário fala que compra uma casa para o pai e para a mãe e dá um carro. O cara assina um papel em branco. E o cara responde tudo pelo moleque. Não é o Corinthians. O Corinthians, depois de não ter empresário, não teria empresário. Mas não é o Corinthians que decide. Agora, eu vou contratar o Pedrinho. Eu vou falar... Pedrinho, vamos... Olha, meu representante é tal pessoa. É os advogados. É porque você não vai contratar o jogador. Por que você não fala com o Palmeiras? Porque não é com o Palmeiras que eu tenho que falar. É o empresário do jogador. E é o jogador que passa os direitos para o empresário. É simples. Agora, tem esquema? Tem rolo? Não. Onde existe dinheiro? Existe ser humano? Tem problema. Então, agora só me explica, por favor, o que eu estou entendendo. Você criando um CT na base, vai controlar mais? É isso? Muito mais. Você vai por menos gente para trabalhar. Você vai ter uma coisa mais fechada. Vai estar do lado do profissional. Cerca mais. O Corinthians quando tinha um futebol aqui no Parque São Jorge, era uma loucura. Porque estava lá o sócio, torcida, conselheiro, estava todo mundo ali perto. Foi para o CT lá, você isola um pouco. O cara tem mais sossegado para trabalhar. A base não deixa de ser diferente. Tem algum caso que mais te chamou a atenção, você... Como deputado, vou tentar mudar a lei Pelé. Mas não consegue. Por que não se muda a lei Pelé? Porque o cara que nada, que faz ginástica olímpica, faz vôleibol com cinco anos e está treinando. Ninguém fala nada. No futebol, moleque com seis anos, eu não posso. Ô, está trabalhando, é menor de idade, é uma confusão. Não pode pertencer ao clube. É uma confusão. Agora, tem o vôlei, ginástica olímpica, papá, ninguém fala nada. Agora, no futebol, é outro mundo. Então, tem que baixar para 12 anos. Qual é o moleque com 12 anos pode ser um jogador de futebol? Para as pessoas entenderem, baixar o quê para 12 anos? A idade de formação. Eu só posso ter formação com o jogador a partir dos 14. Tem que baixar para 12 anos. O Messi foi para o Barcelona com 12 anos. Ô, mas não vai para a Espanha, é menor de idade. Como não vai? Vem aqui, contrata o pai e a mãe. Você vai deixar o moleque aqui ou ele vai junto com o pai e com a mãe? Mas todo mundo sabe, mas ninguém fala. Acabou. Nós perdemos o jogador aí no retrasado para Portugal. Foi. Que o grande corintiano, o Deco, o levou embora. Foi. O moleque tinha 14 anos. Por que ele foi embora? Foi sozinho de avião? Vou contratar o pai para trabalhar lá em Portugal, bonitinha a mãe. É isso. Tem o que fazer, então? Só mexer na literatura? Tem ele chorar. Chora. Não, mas mexer na literatura. Ajuda. Ameniza. Mas não é a solução também. Não tem solução. O ser humano tem o direito de ir e vir para onde ele quiser. Quando falam que o Fernando Garcia é o grande empresário do Corinthians da base... O grande empresário do Brasil é o Juliano Bertolucci. Sim, mas da base. Da base é o Fernando Garcia. Todo quase... Eu não sei quanto... Mas você tem vários jogadores. Se eu voltar a ser... Acho que tem, mas não só no Corinthians. Tem vários jogadores no Brasil. Do Corinthians. Mas tem vários do Brasil. Sim. Mas ele é empresário de jogador. Como é que o clube com o Corinthians não vai ser empresário de jogador? Não existe. Perfeito. Vamos lá. Você pega aqui. Não tem jeito. O empresário vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui. Eu estava falando que se você for eleito, o que vai acontecer? Eu vou pôr de novo quem é empresário, quem é tudo jogador. Você vai colocar... Porque você colocava, você publicava. Eu coloquei, mas o que eu ganhei? Oh, pizza! Olha o Corinthians. Em vez de eles cobrarem os outros times para colocar, o Corinthians está tudo fatiado. Não, vamos explicar direito. O que eu fiz na época? Você assumiu, você colocou, começou a publicar o site. Quem era dono da parte do jogador, que na época podia ter terceiros para o jogador. Sim. Que nem hoje fala. Acabou hoje. Não é que acabou porque os clubes não fazem, é porque não pode mais. Senão estaria todo mundo dividido e continuava igual. Eu pus tudo aqui, era dono. O Gomes Rimmel é dono de 30% desse jogador. Eu só fui criticado. Não. Pela imprensa, não. Pela imprensa. Imagina, era transparente. Eu fui... Ninguém cobrou do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo. Só cobrava o de mim. Está vendo? É uma fatia, isso aí é uma pizza. O que eu fiz? No terceiro mês, tirei. Falei, mas não ponho mais. Porque era uma maneira... Eu era cobrado pela imprensa e era cobrado pelos outros clubes. Porra, você não pode fazer isso. O que você acha que os outros clubes tinham que esconder? É isso? Não, tem que mostrar tudo. Mas a imprensa tinha que cobrar dos outros times, não ficar tirando sarro do Corinthians. Isso é uma pizza. Olha, montou uma pizzaria. Só pegar na época lá e ver. Isso foi em 2009. É, porque... É. Bom, aí eu vou pôr por quê? Vai ficar ouvindo direção de sarro? Eu já te falo. O Corinthians, nenhum presidente do Corinthians quer vender jogador. Não existe isso. Hoje não foi vendido jogador do Corinthians, eu te garanto. Te garanto. Não veio proposta decente. Se não tinha vendido a Arana antes, tinha vendido o Jô, tinha vendido o Rai, que o Esparta aí. Porque não dá para concorrer. Porque como é que eu vou fazer? O cara vai ganhar um milhão e meio, dois milhão de euros. Eu vou falar para o jogador, você fica aqui, eu não vou te vender. Você vai ficar aqui. Começa a doer a cabeça, ouvido, a orelha, não joga mais. Ô, é profissional. Que profissional? Profissional é a salvação da minha vida, pô. Eu tenho dez anos de carreira. E assim, não é mercenário, não é nada. O Pablo está indo embora do Corinthians. Não é mercenário. Ele se acha no dinheiro de ganhar aquilo que ele acha que tem que ganhar. O Corinthians não concorda, não pode pagar. Ele que seja feliz, eu agradeço. Ou ele deu o título, deu o título não, ele ganhava para dar o título. Ele não jogou de graça. Ele que vai ser feliz em outro time. O Corinthians é agradecido, eu acho que o Corinthians tem que agradecer. Ele vai jogar em outro time. Isso é o Pablo que aconteceu, mas pode ser qualquer um. O Corinthians já passou Rivelino, passou Sócrates, passou Neto, passou Ronaldo, passou Tevez, passou Vladimir, passou... E o Corinthians já seguiu.